A Cacisa descendo a favela, derrotão de rota entre becos e vielas De boi na preta, bota em bração, esse é o soldado de missão real Copão irradiou os palhaços de fuzil, ouviu uma explosão lá no banco do Brasil Lá dois homicidas, por todo lugar, mas não tem problema, a rota também tá Mas não tem problema, a rota também tá Mais de uma hora, de que isso tiroteiou Mais de uma hora, de que isso tiroteiou A dona morte, quem que vai morrer primeiro? É guerra civil, tiro de parafau Hoje em Guaralema começa o funeral Corpos espalhados por todo lugar Avisa o ML que hoje vai lotar Guerreiro de rota, cumpriu sua missão Prêmio de vagabundo, é dela e caixão Prêmio de vagabundo, é dela e caixão Música 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 Tchau, tchau.